Foi lançada hoje a nova política industrial do governo. O Plano Brasil Maior vai contemplar políticas que vão beneficiar ações do comércio exterior. As medidas abrangem desoneração das exportações, defesa comercial, financiamento e garantia às exportações e à promoção comercial. A reportagem é de Carla Wattier. A indústria é um dos motores que impulsionam o país. Se ela produz, mas não consegue vender no mercado, fatalmente a economia vai sentir. A previsão da Federação das Indústrias de São Paulo é de que o déficit do setor passará dos US$ 71 bilhões registrados no ano passado para US$ 100 bilhões este ano. Culpa em parte da presença dos importados, que triplicaram com o dólar baixo, e a valorização do real frente à moeda americana. A nova política industrial anunciada pelo governo quer recuperar a competitividade do setor. O programa Brasil Maior é baseado em três pilares. Redução de alíquotas de impostos, condições especiais de crédito e defesa comercial. O programa prevê desoneração para vários setores. Redução de IPIs sobre bens de investimento, além da extensão por mais um ano dessa redução sobre bens de capital, material de construção, caminhões e veículos comerciais. O BNDES também vai ter uma participação no programa, com linhas de incentivo. A indústria nacional será privilegiada nas compras governamentais. Com o Reintegra, regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras, haverá devolução direta de piscofins de até 3% do valor exportado de manufaturados que hoje não têm direito a crédito. E para os setores que empregam muita mão de obra, como móveis, calçados, têxtil e aqueles ligados à tecnologia da informação, a folha de pagamento será desonerada. A alíquota de 20% do INSS cai para zero. Respeitando as práticas do livre comércio que nós pleiteamos, as regras da OMC, nós vamos tomar um conjunto de medidas que vem no sentido de dar mais condições para que a indústria brasileira possa competir em pé de igualdade com estas importações. O mercado brasileiro deve ser usufruído pela indústria brasileira e não pelos aventureiros que vêm de fora. A nova política industrial também vai privilegiar a inovação tecnológica. Com o objetivo de ampliar os investimentos públicos e privados em pesquisa e desenvolvimento, o orçamento da FINEP, a financiadora de estudos e projetos ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, vai receber mais R$ 2 bilhões. No total, a nova política industrial prevê a desoneração tributária de cerca de R$ 25 bilhões em dois anos. No discurso, a presidenta Dilma Rousseff disse que é uma aliada do setor. Para ela, apesar do cenário de crise, é preciso também ter ousadia. Em 2008, enfrentamos a crise com desonerações e estímulos ao consumo. Hoje, a situação é outra, mas não estamos dispensados de ser ousados. Este é, sem dúvida, o momento certo para desenvolver tecnologia e inovação. Este é o momento certo de agregação de valor na indústria nacional. Estamos iniciando com o Plano Brasil Maior, uma cruzada em defesa da indústria brasileira diante de um mercado internacional com uma competição, na grande maioria das vezes, desleal e predatória. O setor produtivo prometeu trabalhar em conjunto com o governo e espera que a nova política industrial ajude a minimizar os prejuízos acumulados pela falta de competitividade provocada pelo câmbio, a elevada carga tributária e a falta de infraestrutura. É um plano adequado para um pontapé inicial, mas muitas coisas estão na entrelinhas. Por exemplo, você dar 25% de prioridade para a compra de produtos brasileiros, já é um diferencial importante. Quando você compara alguns setores, como, por exemplo, confecção, ele tem perdido negócios no país por uma diferença, às vezes, de 5% ou 10%. Então, 25% é um número que já parece bastante razoável. É um início, né? É lógico que nós gostaríamos que todos os setores tivessem a folha de pagamento desonerada. Mas é um começo por esses setores de mão de obra intensiva. São positivas, a gente espera que se estenda a todos os demais setores, mas começaram por setores sensíveis e que merecem.